Um grupo de pais de alunos de escolas municipais de Sumaré realizou uma carreata para cobrar a implantação das medidas divulgadas para aumentar a segurança nas escolas. A mobilização aconteceu na manhã do último domingo, dia 7 de maio, na região central da cidade. De acordo com Gabriela Fregonesi, uma das organizadoras do grupo CNEP, Criança na Escola Protegida, os manifestantes querem que o poder público estipule um prazo para a adoção de todas as medidas aprovadas pela Câmara Municipal de Sumaré e anunciadas pela Prefeitura. Ao todo, 500 famílias participam do grupo, que já se reuniu com vereadores e secretários de Sumaré para discutir o tema. No entanto, Gabriela destaca que, além do prazo de implantação dos novos protocolos, o grupo pede ainda que representantes sejam recebidos pelo secretário de Educação do município, além de detalhes sobre a periodicidade do patrulhamento realizado pela Guarda Civil Municipal no entorno das unidades. Nós temos feito a cobrança, nós já tivemos reuniões com o secretário do governo, nós já tivemos reuniões com vereadores, nós tivemos reuniões com a direção de cada escola e os prazos é o que nos incomoda, porque as medidas foram aprovadas, mas não foi implementado, não foi implantado nada. Eles colocaram bombeiros civis dentro da escola, na semana próxima ao dia D, em relação aos ataques, que foi o que deu alarde a tudo isso. O problema de exigir a segurança nas escolas é que, visto essa situação de ameaça de ataque às escolas, os acontecimentos que foram muito tristes e impactantes, nós percebemos que as definições de segurança da escola estão extremamente ultrapassadas. E a organização de quem pretende fazer maldade, bandidos ou pessoas com algum tipo de desequilíbrio e entendem que a escola tem essa fragilidade, eles passaram a se organizar, eles usam a internet, enfim, eles se atualizaram e o local, o segundo local mais seguro que a gente entende que a criança está, se não está em casa, está na escola, né, que é o local que as famílias entendem que é extremamente seguro para as crianças, não teve essa atualização. A revisão das políticas de segurança em unidades escolares entrou na pauta de prioridades dos municípios depois de uma série de ataques registrados no país. Sumaré foi um dos primeiros municípios da região que montou um comitê intersetorial para discutir a implantação de novos protocolos de segurança. Este é o segundo ato realizado pelo grupo nos últimos 20 dias. O primeiro foi a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado com as demandas dos pais de alunos para serem encaminhados às autoridades responsáveis. O primeiro é o primeiro ato realizado pelo grupo nos últimos 20 dias. O primeiro é o primeiro ato realizado pelo grupo nos últimos 20 dias. O primeiro é o primeiro ato realizado pelo grupo nos últimos 20 dias. O primeiro é o primeiro ato realizado pelo grupo nos últimos 20 dias.